Olá, caros alunos, olá, caras alunas. Nesta primeira videoaula da semana 1, eu lhes falarei sobre Ferdinand Saussure, o pai da linguística. Trata-se de um intelectual, trata-se de um erudito, de um homem que revolucionou as ciências da linguagem, que inaugura a ciência linguística, deixando-nos um legado inestimável. Em um segundo momento, eu falarei sobre a distinção entre linguagem, língua e fala, conceitos importantíssimos para aqueles que estão cursando a disciplina Introdução à Linguística e estão dando aí os primeiros passos nos estudos linguísticos, tá bom? Então, comecemos a falar sobre a vida de Ferdinand Saussure, alguns aspectos de sua vida, obviamente. Ferdinand Saussure nasceu na Suíça, ele era filho de um naturalista próspero, ele nasce em uma família de muitas posses, em uma família da elite suíça e ele, em um primeiro momento, pensa em seguir os passos de seu pai, que já era um naturalista consagrado, um naturalista conhecido e reconhecido. Naturalista, por naturalista, vocês podem entender, alguém com a formação em química, física, biologia, ciências da natureza, de maneira ampla, tá? Então, Ferdinand Saussure, né, que nasce em 26 de novembro de 1857, em um primeiro momento, imagina-se como um profissional que futuramente iria seguir os passos do pai. Entretanto, cedo, Saussure descobriu, né, que ele não queria apenas estudar química, física e biologia, embora, tá, ele tenha estudado física e química na universidade local, né, na Universidade de Genebra, Suíça, onde ele nasceu. Mas, finalizados estes cursos, tá, ele, de imediato, se dedica aos estudos das línguas, das línguas indo-europeias. E ele se dedica com muito afinco, com muito amor, com muita dedicação, tá? E, dessa forma, aos 14 anos, Saussure conhecia com profundidade a língua inglesa, a língua francesa, o sânscrito, o grego e o alemão, tá? Mas, quando eu digo com profundidade, caros alunos, eu estou falando que ele lia, escrevia, entendia o funcionamento linguístico dessas línguas naturais, pelas quais ele se interessou desde sempre, né? E, aos 14 anos, ele já era um conhecedor, um profundo conhecedor, melhor dizendo, tá? Antes de prosseguir, eu gostaria de dizer que Saussure foi um erudito, um intelectual, um homem muito à frente do seu tempo, né? Alguém que vaticinou, alguém que profetizou e alguém que amou profundamente as línguas naturais, tá? Ele completa os seus estudos na Alemanha, continua estudando, estudando na Alemanha e ele faz o doutorado também na Alemanha. Aos 20 anos, com apenas 20 anos, olha só, em 1877, ele publica uma obra que se tornou bastante consagrada, porque diferenciada, porque inédita naquela época. A obra se intitula Memórias sobre o Sistema Linguístico Primitivo das Vogais das Línguas Indo-Europeias. O nome é um pouquinho longo, mas foi o título que ele deu, o título que ele escolheu na época e também, talvez, a forma que ele tenha encontrado, né? Para recortar o seu objeto de estudos, digamos assim, tá? Aí, um outro passo muito importante que Saussure dá em sua carreira, é que ele, caros alunos e caras alunas, ele se apresenta à a sociedade parisiense, à sociedade linguística de Paris, né? Muito rígida, muito criteriosa, muito exigente e é, e se torna conhecido, reconhecido, admirado, consagrado dentro dessa sociedade tão exigente, dentro dessa sociedade tão repleta, né? Marcada por critérios rígidos em termos de estudos de línguas, tá? E o fato dele ter sido reconhecido pela Sociedade Linguística de Paris abre muitas portas para ele, tá? Em um segundo momento de sua vida acadêmica, de sua trajetória, ele faz o doutorado na Alemanha e conclui em 1980, com a publicação de uma tese sobre o emprego do genitivo em sânscrito, que também foi um trabalho considerado avançado, diferenciado para a época. Posteriormente, ele retorna a Paris, ele volta para Paris, porque ele havia feito o doutorado em Genebra, volta para Paris e, de imediato, ele é convidado, né? Para ministrar aulas na Escola de Altos Estudos de Paris, né? Ele recebe esse convite maravilhoso, esse convite que reconhece o seu valor, reconhece a sua erudição, reconhece o intelectual revolucionário que ele foi. A Escola de Altos Estudos de Paris é também marcada por muitas exigências, por muitos critérios, por muitos filtros, né? Tanto estudar lá, né? Ser um aluno da Escola de Altos Estudos de Paris e, ainda mais, tornar-se um professor, né? Isso é motivo para pessoas que dominam o conhecimento de forma irrefutável. Então, ele se torna instrutor, se torna professor e, em um primeiro momento, ele leciona sânscrito, gótico e alto alemão. Em um segundo momento, também na Universidade de Paris, ele passa a ministrar algumas aulas de linguística, tá? Mas, em 1906, um pouquinho antes, ele volta para Genebra. Por quê? Porque na Universidade de Genebra, ele alcança o lugar de professor titular, ou seja, ele chega ao ápice de sua carreira e de seu reconhecimento. E na Universidade de Genebra, com o professor titular, ele ministra minicursos, né? Que são os cursos de curta duração, ele ministra palestras, ele profere conferências, ele faz seminários, ele ele dá muitas aulas, ministra muitas aulas, orienta muitos mestrandos, doutorandos, né? Enfim, discípulos, digamos assim. E ele oferece o seu conhecimento vastamente, porque Saussure foi um profissional, né? apaixonado pelo seu objeto de estudo, a língua, né? E ele não se cansava de partilhar generosamente, ele não se cansava de espalhar conhecimentos, né? Tudo feito com muito amor, com muita dedicação, com muita seriedade científica e seriedade de propósitos, tá? Só que, vamos pensar, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Nós estamos falando do início do século, de 1906, tá? Estamos falando de uma época que não havia celular, estamos falando de uma época que as gravações, né? Eram difíceis de serem feitas, os meios de comunicação não estavam ainda, né? Tão disseminados, não mesmo dentro da universidade. Então, as anotações de seus discípulos eram feitas à mão, né? Eram manuscritas, não era como é hoje, né? Que se faz pelo celular, se grava uma aula, tá? Mas, né? Tudo o que podiam anotar, registrar, os seus discípulos o faziam, tá? A partir das suas aulas, a partir de seus cursos, a partir de suas conferências, a partir das suas palestras, a partir de seus seminários, né? E é graças a essas anotações, né? Que hoje nós temos o livro, tá? Curso de Linguística Geral, né? Vou pedir até para colocar a ilustração aqui do livro, né? Curso de Linguística Geral, lançado em 1906 por discípulos de Saussure, né? Que reúnem, então, seus manuscritos e constroem, edificam e compõem o livro, curso de Linguística Geral. Porque o próprio Saussure, embora ele tenha sido um profissional extremamente dedicado a vida acadêmica, a vida científica, ele mesmo não se preocupou em organizar tudo o que ele havia falado, né? Em um livro, fazer essa compilação. Ele tinha escritos aqui, escritos a colar, alguns guardados em suas gavetas, outros de posses de seus alunos. Então, muitos alunos o procuravam, né? E faziam anotações a partir de suas falas, tá? E os seus, dois de seus discípulos, tá? Fazem essa compilação, fazem essa organização e lançam, né? Três anos após a sua morte, o livro Curso de Linguística Geral. Saussure morre em 1913, aos 55 anos, né? Muito jovem para os dias atuais, né? Se pensarmos a sociedade contemporânea, mas também muito jovem para a sua época, considerando-se o profissional, o erudito, intelectual, o nome célebre que ele era, né? Em toda a Europa, porque quando ele morre, ele já é conhecido por toda a Europa. Suas pesquisas, suas teses, seus postulados, né? Suas contribuições já tinham se espalhado, já tinham sido propagadas pelos seus discípulos, pelos seus alunos e por ele mesmo, né? Então, ele tem uma morte prematura e alguns biógrafos atribuem essa morte prematura ao fato dele ser, ter sido um profissional tão dedicado, né? A vida acadêmica, aos estudos, às pesquisas, ao universo científico, que ele deixou de cuidar de si mesmo, digamos assim, deixou de cuidar da sua própria saúde e falece precocemente, tá? Quem é da área de ciências humanas não pode deixar de conhecer o nome de Ferdinand Sussir, tá? Não apenas os estudantes de cursos de licenciatura, mas estudantes de... da área de ciências humanas de maneira geral, ok? Dando prosseguimento, eu vou falar sobre algumas das contribuições de Sussir. Começamos, então, pela distinção entre língua, fala e linguagem, tá? Sussir vai definir a língua como um conjunto de hábitos linguísticos que permitem a uma pessoa compreender e fazer-se compreender, tá? E Sussir vai dizer também, ele vai nos ensinar que a língua é uma parte da linguagem, a língua é um conjunto de convenções necessárias adotadas por um corpo social, né? Adotadas por um grupo social para possibilitar o exercício da faculdade pertinente aos sujeitos, pertinente aos indivíduos, né? E essa faculdade é a linguagem, tá? Nós podemos, então, entender a língua como uma parte de algo maior que é a linguagem. E a linguagem, segundo Sussir, ela precisa ser considerada em sua totalidade, linguagem, ou seja, ela precisa ser considerada simultaneamente, isso que eu estou dizendo é muito importante, em seus aspectos fisiológico, psíquico, social, histórico, cultural, ideológico. A linguagem precisa ser compreendida também, caros alunos, a partir do âmbito individual e do âmbito social. E aí vocês poderão me perguntar assim, e a linguagem verbal, e a linguagem oral, a linguagem escrita, a linguagem visual, estes são assuntos para um próximo vídeo, tá? Dando prosseguimento, então, eu gostaria de destacar que todo ser humano nasce dotado da capacidade chamada linguagem. Ah, mas ele é autista. Ele tem uma linguagem, lógico, uma linguagem diferenciada, né? Todos nós temos capacidade de linguagem, mas é uma criança que não fala, mas ela está se comunicando por outras formas, por outros meios, valendo-se de outros recursos, outras estratégias, tá? E essa capacidade, que é a linguagem, né? Se atualiza e se concretiza em uma língua específica, né? Ela se concretiza dentro de um conjunto de signos e normas que permitem a comunicação de uma comunidade em particular, né? Quando eu digo uma comunidade em particular, nós podemos pensar na comunidade de falantes da língua inglesa, né? A língua inglesa, então, tem suas normas, tem suas regras, tem suas características, como a comunidade de falantes da língua portuguesa, tá? E a língua, né? Existe para que as pessoas possam relatar suas histórias de vida, para que as pessoas possam seduzir, manipular, encantar, mentir, para que possamos sonhar, para que possamos fazer planos, para que possamos avaliar as situações, projetar o futuro, né? Para que possamos, enfim, falar sobre nós e significar, né? E significamos por meio da língua e significamos também por meio da linguagem. Então, a linguagem, pensar em linguagem é pensar em algo amplo, considerando que todo ser humano é dotado da capacidade de linguagem, né? E a fala, dentro desse contexto, né? É a parte individual da linguagem, né? Que se concretiza em um ato individual, né? Caracterizado pela vontade e inteligência do sujeito, segundo o Socir. Nós podemos observar isso facilmente, né? Nós temos a língua portuguesa à nossa disposição. Quando nascemos, a língua já está em pleno funcionamento, né? Então, ao nascermos no Brasil ou em algum país de língua portuguesa, nós conhecemos a língua portuguesa, vamos aprendendo a língua portuguesa. E o uso particular, singular, individual que nós fazemos desta língua é o que foi chamado, é por Ferdinand Socir de fala, né? É o uso, é meu, único, singular, particular que eu faço da língua que eu tenho à disposição ao nascer. Bom, caros alunos, eu fico por aqui, tá? Daremos sequência à videoaula número 2 da semana 1. Desejo que vocês tenham aproveitado esta videoaula, desejo que vocês tenham gostado desta videoaula e que ela possa, de fato, ter contribuído para alguns esclarecimentos. Até o próximo vídeo, até a próxima videoaula e bons estudos!